Sou a Nora com o Sueliton. Sueliton, conta um pouco da sua trajetória até chegar aqui no Clube do Rio. Então, no ciclo do futebol a gente cria várias amizades, né? E através de um contato direto com o Thiago, ele me solicitou no começo do ano. Infelizmente naquele momento não poderia encerrar meu ciclo, não o clube deteriorou. E logo em seguida agora, nesse segundo semestre, ele entrou em contato comigo de novo. E isso foi um dos fatores que me fez vir aqui para o Remo. Você é um jogador rodado pelo futebol brasileiro. O que pode trazer da sua experiência para o clube? Hoje o futebol está muito relativo, independente de idade, né? Eu acho que tanto faz um jogador mais experiente como menos rodado. A porcentagem, a soma tem que ser a mesma. Mas com um pouco da minha experiência, eu tento levar para os meus companheiros um melhor desempenho. Uma soma agregável para que possamos desempenhar um bom futebol no decorrer dos jogos. Você chegou faz pouco tempo, mas o Remo já entra na segunda semana de treinos visando a estreia. É importante ter esse tempo para os treinos? Falando individualmente, né? Da minha parte é que chegar um pouco e se adaptar demora um pouco, sim. Mas isso não é desculpa. A preparação está sendo bem feita, né? Para esse jogo de sábado. Um jogo onde se inicia um campeonato muito bem disputado. Então, é se adaptar, trabalhar da melhor maneira possível. Para que sábado possamos fazer um bom jogo e conseguir um bom resultado. Se o Bonamigo optar por você no jogo de sábado, já está 100% preparado? Não, com certeza, né? Quando eu falo em adaptação, também não quer dizer que chegamos mal aqui. Ou que aqui tem alguma coisa diferente. Mas é pegar um pouco do trabalho que o professor apresenta para nós. Um pouquinho da fisiologia que ele passa. Então, estou bem adaptado já. Estava em atividade, então se ele optar por mim, eu vou estar pronto 100%. Quais as suas características dentro de campo? Primeira parte nossa ali atrás é ajudar, né? Não tomar gols. Mas gosto de ser um cara técnico. Um cara que ajuda os companheiros. Tem uma boa saída de bola. Um ataque promissor, ofensivo, bom na bola parada. Então, é juntar essas características com as qualidades dos meus companheiros e fazer bons jogos. O que o torcedor azulino pode esperar do Suelito na temporada? Esperar não só de mim, como de todo o grupo, né? Esperar um jogador aguerrido, um cara que se dedica, que busca seus objetivos. E tenho certeza que somando todo o elenco com todo o staff, fazendo o nosso máximo, vamos conseguir nosso objetivo. Obrigado. 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 Obrigado.